Então, assim, em 2016, realmente, o Banco Central começou a olhar para o Bitcoin e falar o que é isso, o que é esse tal de tiro, como que funcionam essas coisas, né? Em paralelo, vieram várias discussões, vários projetos, entendimento melhor disso, outras soluções, como que a gente tem a evolução, realmente, aqui do Banco Central. E aí você começa a ver, realmente, essa cronologia. A primeira parte legal, né? Então, acho que a primeira estrutura que foi, não feita pelo Banco Central, mas eu acho que o Brasil aqui se espelhou, realmente, no modelo que estava trabalhando, realmente, lá na Europa. Então, principalmente, o modelo de legal, jurídico, então, na questão, principalmente, de GDPR lá na Europa, então, trazendo essa questão da LGPD aqui no Brasil. Então, em 2018, agora eu me lembro muito bem quando entrou a LGPD aqui, como começou a se discutir a questão de LGPD, isso e aquilo, mas eu acho que é tudo um processo evolutivo, né? Então, por quê? Essa cronologia é importante a gente ter, porque logo depois da LGPD, putz, já veio o PIX, putz, como que vai ser feito esse PIX, o que é o PIX? Depois veio, há dois anos atrás, aqui, o Open Banking também, como que a gente vai trabalhar com o Open Banking, o que vai ser o Open Banking, como que a gente vai trabalhar. Então, realmente, eu conto essa cronologia toda, porque é um processo evolutivo do Banco Central, desde a LGPD, PIX, Open Banking, e agora, realmente, começando a entender um pouquinho mais o que é o real digital, o que é CBDC, o que é, qual é o melhor processo, se é centralizado, se é descentralizado, se é tecnologia A, se é tecnologia B. Então, eu acho que é importante dar esse contexto geral aqui para todo mundo, até chegar no LIFT, né? Eu acho que o LIFT, ele já vem um processo fantástico, realmente, um laboratório de inovação fantástico, realmente, aqui do Banco Central, um trabalho que eles vêm fazendo, é entendimento, realmente. E eu acho que, com o LIFT, é justamente continuar esse entendimento, né? Então, toda a percepção que eu tenho é, realmente, a gente ter uma evolução, discussões sobre qual que vai ser o melhor modelo, se é o modelo centralizado, se é o modelo descentralizado, se vai utilizar tecnologia A, se vai utilizar tecnologia B, para evoluir, realmente, com todo esse processo, né? E o que a gente vem percebendo, né? Então, o Banco Central, ele ainda está querendo experimentar, testar, verificar, e eu acho que foi um dos direcionamentos, realmente, aqui para o LIFT, né? Então, eles, tanto é que na chamada do LIFT, né? Então, quando foi feito o anúncio, realmente, do LIFT, eles colocaram bem esses pontos. Ó, eu não quero saber se vai ser a tecnologia A ou a tecnologia B, se vai ser centralizado ou descentralizado. Eu quero casos de uso, né? Eu quero saber se vocês são capazes, se a empresa realmente é capaz de executar alguma coisa, utilizando o CBDC. O que é o CBDC? Como é que a gente vai trabalhar com isso, né? O que é o CBDC?